Salve galera do meu canal. E aí? Vamos dar uma volta ali. Fazer uma montagem do móvel ali. Vamos embora. A senhora pulou. Já caiu muito bem. Tudo bem. Agora saiu de outras Mateus. o o leitão e o 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